Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mari Guizardi, se você ainda não é inscrito, já clica aqui pra se inscrever e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. No vídeo de hoje eu trouxe algumas tendências certeiras pra você investir nesse verão e algumas que vão durar bastante tempo de preferência, porque ninguém merece comprar e depois a peça sair de moda e você ficar com ela encalhada lá no guarda-roupa sem saber o que fazer, né? Então, bora lá começar o vídeo. A primeira delas são peças com amarrações, que são os famosos nozinhos, sabe? Então, você pode investir em blusas que já tenham aquele pedacinho separado pra você amarrar, blusas que já venham com amarrações, eu vou deixar vários exemplos aqui na tela. Ou então, você pode pegar uma t-shirt normal, puxar aqui, dar um nozinho e você já tá na tendência, porque a tendência em si são as amarrações. Então eu acho muito boa, muito válida pra você investir ou usar o que você tem na sua casa mesmo, sabe? Você tem que ter criatividade na hora de pensar nas tendências. A segunda delas é listas ou listras coloridas. Pra quem não sabe, listas ou listras é a mesma coisa, então os dois estão corretos gramaticamente falando, então Maria também é cultura. Enfim, eu acho muito versátil, porque além de tudo é uma tendência que meio que não cai de moda, sabe? Eu não acho feio listas em qualquer época do ano, muito bonito, ainda mais pelas cores que você escolhe. Por exemplo, com listras brancas e azul marinho, nunca vai cair de moda, é clássico. Então a ideia é você pensar nisso, tipo, ah, tem possibilidade de investir em uma tendência, mas em ter alguma coisa duradoura no meu guarda-roupa, então eu acho isso muito legal e acho muito lindo. Dá pra você usar com jeans, com peças pretas, dá pra você, se você for uma pessoa que gosta de looks mais coloridos, combinar alguma das cores da camiseta com a cor de baixo, por exemplo. Camiseta ou camisa, tá? Isso aí dá pra você usar em camisetas ou em camisas, é uma tendência que eu acho muito legal. Terceira tendência é o short ou a saia clochade. Essa tendência existe também em calças, mas eu foquei na saia e no shorts porque eu acho que é uma coisa mais verão, né? O que eu mais gosto é em jeans, mas existem outros tecidos também, se eu não me engano tecidos mais grossos, são os mais usados. Eu, Maria, acho incrível em jeans, esse aí é uma tendência que eu ainda tenho muita vontade de investir, pra ser sincera. Além do que, não é muito uma tendência, sabe? Tipo, uma coisa passageira. É algo um pouquinho mais clássico. Quarta delas é os tecidos fluidos. Eu acho incrível tecidos fluidos em vestidos, em blusas, acho que fica muito legal. Inclusive, algumas pessoas gostam, não é muito meu gosto, mas misturar essa tendência dos tecidos fluidos com babados ou mangas bufantes. Eu vejo bastante gente usando também, como eu não gosto muito dessas tendências, eu não misturo. Mas, eu acho muito legal e muito válido pra postar, ainda mais porque é bem fresquinho esse tipo de tecido, né? Isso eu acho muito legal. Quinta tendência é a estampa de poá. Estampa de poá nada mais é do que aquela estampa de bolinha normal. E isso é um clássico, né? Então, você tendo algo de poá, você vai usar pro resto da sua vida, se a peça for de qualidade. Por isso que eu gosto de investir em peças de qualidade, não gosto muito de comprar qualquer peça por aí. Porque eu não sei se vai durar, e acaba que eu gastei à toa. Eu gosto de um consumo um pouco mais consciente quando eu vou comprar. Então, eu procuro tendências que vão durar. Não coisas que... Vou comprar e vai durar, sei lá, seis meses e nunca mais vou usar, sabe? Então, o poá é uma certeira pra você vestir. Além do que, eu misturo algumas tendências, por exemplo. Eu gosto... Eu tenho vestido de tecido fluido e poá. A ideia é você realmente ir misturando tudo e ir montando o seu, sendo criativo, hein? Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aqui pra mostrar que você gostou. E me conta nos comentários qual dessas tendências que eu falei é mais provável de você comprar um dia. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso fazer um outro desse com acessórios. Eu já tenho mais ou menos umas ideias aqui na cabeça de acessórios. Acho que vai ficar um vídeo bem legal. Então, me contem nos comentários, por favor. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!